Marco Sineider, é o canal do YouTube mais estourado da internet Da atualidade na verdade, quando ia pra gravar a vinheta pro Marco Sineider Eu tira até o chinelo pra manter o respeito da casa Hoje a Glock é o pó, sabe o chefe deixa forte Hoje eu vou pegar meu pó, deixo ele sem bigode A L acionou no profil, sabe que essa já é hit Aperta o balão na Divind, vocês são ganguetos do Tilt Vou fazendo meu freestyle, vou animando esse baile, caralho A L no beat Fazendo sucesso nasci, saudade do CH Mas a roupa que eu vou ter que apertar O DN falou que já foi buscar, mancada nenhuma você vai achar O traje é Lacoste, ela sarrou na Glock Hoje eu tô cheio de malote, cabelo e só deixa forte Não tenta com a tropa do homem, sabe que a bala come Sabe que a bala come, eu vou lançar logo esse hit Novinho apertou logo a forte, 70 agora vai subir O mano anda forte, com os cria do jota De Glock e rajada, AR e pistola Carro, bicho, tá passando No banco de tratar o G3 do banco O Jota tá dois, tá meca e tá paz Pode gostoso pra tropa do pai Não brota na pista, vai tomar rajada Se puxar o fundamento, tem zero marcada O Jota tá dois, tá meca e tá paz Senta gostoso pra tropa do pai Não brota na pista, vai tomar rajada Se puxar o fundamento, tem zero marcada O Jota tá dois, tá meca e tá paz Senta gostoso pra tropa do pai Não brota na pista, vai tomar rajada Se puxar o fundamento, tem zero marcada Novinha princesa veio da zona sul Coitou esses mano, vai tomar no pulo Tô no plantão, tinha com a trovão Veio de longe pra dar pros irmão Sabe que a minha tropa é assim Porta de Glock também de radinho Ela passou e piscou pra mim Fazer o que se minha vida é assim Sobe balão e desce gelinho Mano vem ter quem faz sua visão Quinta de Glock com a peça na mão Que hoje tem bale aqui no Morrão No Pakistan a tropa tá pesada Busca eu vou cá na tropa e exala Falando uma L que mandou visada Que se brotar ele vai se estrepar A tropa do Jota que encerra a vaca Corpete de treta com a camuflada Se brotar na reta vai ficar pegado Plutão em Paris ficou enguiçado Sabe que a minha tropa não para Não sobe balão e desce danada Então ganha 9 mil, safada Eu sei que você gosta e toma Senta pra tropa do Jota Ela é fachão rosa então joga Ela mente e rebola Sabe que a minha tropa não para Ela passou e jogou na minha cara Vem virar essa fada Vem jogando pro meus fãs Tchau 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 Tchau